Hum, cara, deixa que eu pônei um beijo. Vamos ver quem está com a sua mão de entrega amanhã. Não, para hoje. Ah, cara, hoje? Não precisa quebrar o seu gaio. São as 11 horas eu passo. Beleza, depois eu passo aí. Fechou. Uma cópia, seu filho. Cara, vou só finalizar um exemplo aqui. Passo, pô. Um beijo. Quanto que fica? É um real a cópia. Um real? Ô louco, vou no centro. Toma. Vida de lojista. Não é fácil não, viu? Hahaha. Se inscreve no nosso canal aí para ter mais vídeos como esse. Deixe o seu comentário do que você achou. Se você já passou por isso. Se você já foi o cliente que fez isso. Deixe o comentário aí. Até o próximo. E valeu! Tchau, pouco. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado.